O vice-presidente do Grupo Bandeirantes, Paulo Saad, foi recebido nesta quarta-feira pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na pauta Agronegócio e Industrialização. O estado de Goiás tem se destacado em diversas produções agrícolas, como soja e milho. Além disso, é o segundo maior produtor do país quando falamos em pecuária. Mas há potencial de crescimento para diversos produtos, especialmente com a chegada de novas tecnologias. E todos esses recursos do Agronegócio Moderno vão ser apresentados na Tecno Show, uma das feiras mais representativas do país, que será realizada no município goiano de Rio Verde. O governador do estado, Ronaldo Caiado, recebeu o vice-presidente do Grupo Bandeirantes, Paulo Saad, e antecipou as novidades do evento. Impressionado com o tamanho que essa feira tem e a importância que ela tem para o Brasil. Goiás tem a vocação de ser o grande celeiro e o grande hub de distribuição para todo o Brasil. Ela está no centro do Brasil e isso é fundamental para a logística, para os processos logísticos. Na conversa, Caiado concordou com a importância da logística para o crescimento do setor e também para atrair investimentos. Goiás é um estado que cada vez mais tem que primar pela infraestrutura. Essa infraestrutura vai acompanhada de educação de qualidade, de saúde, de segurança pública, porque Goiás hoje é uma referência nacional de segurança pública. Aqui, as pessoas sabem que aqui podem viver tranquilamente. Então, tudo isso acumulado diante de quatro anos do nosso primeiro governo, nós precisamos de pedir as pessoas para visitarem Goiás vendo as oportunidades que nós podemos oferecer. Oportunidades essas que vão ser apresentadas na Tecno Show. A expectativa é de que grandes negócios sejam feitos no estado e até fora do país, como avalia o prefeito de Rio Verde, Paulo Faria. Quanto mais você produzir, mais está sobrando um recurso para você investir. Então, são tecnologias na genética de grãos, no manejo da terra, no trato cultural, máquinas que cada vez mais você vai diminuindo o custo de produção. Então, é uma feira que traz, embarcada no seu objetivo, a tecnologia. Tecnologia e a inovação. É o grande degrau que nós estamos subindo aí para produzir cada vez mais melhor para não só abastecer o Brasil, mas o mundo. O SEBRAE tem auxiliado os produtores na jornada da profissionalização do campo e também vai participar do evento. E o estado de Goiás sediando esse importante evento, agora no final do mês de março, que realmente nos proporcionará, acima de tudo, demonstrarmos o que temos de forte na nossa produção agropecuária do nosso estado, aproveitar para difundir tecnologia, reunirmos e criarmos relacionamento com todos os participantes que por lá estarão conosco durante a realização, esses dias da feira. E um grande evento de comercialização com volumes superiores a 10 bilhões de reais que foram comercializados no ano de 2022 e uma expectativa ainda maior para o ano de 2023. E um grande evento de comercialização com volumes superiores a 10 bilhões de reais.